O que foi? Vai, luchou em mim. Tá na merda, luchou em mim. Tem que ter pra matar ele. Tá batendo lag. Tá batendo lag? Quem? O Dark Side. Tá vindo outro. A gente abatido. A gente traidor neutralizado por carro. Por faça. A gente traidor detectado. A gente traidor detectado. Ah, por faça. Desveiro de traidor detectado. Desveiro de inimigo detectado. Batou. Matou. Matei. Detectando equipamento contaminado. É, eu não tô atirando em Tygerf. Vamos ver, ele tá tentando atirar em mim. Vamos ver se ele vai entender. O cara não entende, porque se a gente não atirou... Ó, o Venner tá chegando aí. Uhum. Bate um kit. Tá não, tá não. Agora eu vou bater. Batei. Meu Deus. É desumano. É desumano. De punta aqui. Tá na isca, velho. Tá, tá lá na frente. Tá de pestilência, viu? Full dano. Um desumano. De punta aqui. Um desumano. De punta aqui, né. Um desumano. De punta aqui. Um desumano. Os caras só tão machão aí porque ela está em dois Jogou muito, Verna, jogou muito Precisa de cola pra matar dois Precisa vir de polícia e cola pra matar dois Parabéns, jogou muito Jogou muito, parabéns, jogaram muito Estou falando dos school, TagF, não você Você é café com leite